Então desce, rebola e sobe Joga essa buceta na Glock Empina a bunda pros amigo Ela vem pra barreira pra dar pra bandido Então joga, joga, joga Joga essa bunda na pistola Fica louca, cai no mundo Ela sobe a mangueira pra dar pra vagabundo Bota a mão no joelho, empina essa rabeto O DJ Diogão que vai sarrar na tua buceta Bota a mão no joelho, empina essa rabeto O DJ Marlon da mangueira, sarra na tua buceta Bota a mão no joelho, empina essa rabeto A tropa da mangueira, a tropa da mangueira Sarra, tropa da barreira, a tropa da barreira Sarra, na tua buceta Então desce, rebola e sobe Joga, joga essa buceta na Glock Empina a bunda pros amigo Ela vem pra barreira pra dar pra bandido Então joga, joga, joga Joga essa bunda na pistola Fica louca, cai no mundo Ela sobe a mangueira pra dar pra vagabundo Bota a mão no joelho, empina essa rabeto O DJ Diogão que vai sarrar na tua buceta Bota a mão no joelho, empina essa rabeto O DJ Marlon da mangueira, sarra na tua buceta Bota a mão no joelho, empina essa rabeto A tropa da mangueira, a tropa da mangueira Sarra, tropa da barreira, a tropa da barreira Sarra, na tua buceta Bota a mão no joelho, empina essa rata Na tua buceta